Nesse dia das mães, que pra mãe, dia das mães são todos os dias, eu quero homenagear todas as mães queridas do nosso Brasil. Mamães biológicas, mamães no coração, aquelas que moram perto ou longe, mães que estão com a gente e também aquelas que já partiram para os braços do Senhor. O que vale é o legado do amor incondicional e a força que cada uma delas transmite aos seus filhos. A vocês, mamães, que dedicam suas vidas a cuidar, educar e amar os seus filhos, o meu mais profundo respeito e admiração. Vocês, mamães, são a base da nossa sociedade, a fonte de inspiração e a força pra todos nós. Sejam mães solo, mães que trabalham fora, mães que abdicam de seus sonhos para cuidar dos filhos, todas vocês merecem ser celebradas hoje e todos os dias. Como vereadora, luto muito por políticas públicas que apoiam e valorizam as mães. Feliz dia das mães. Um beijo da amiga de sempre, Edir Salles. Obrigada, mãe e senhora. Obrigada por tudo que você fez com nós a vida inteira e obrigada por tudo que você continua fazendo com nós, onde você está, onde você está.